Muito boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, nobres vereadores, a todos que nos assistem através da TV Câmara, diretoria legislativa, imprensa, a todos que estão aqui com a gente. Bom, gostaria de iniciar a minha fala, te agradecendo, presidente, pela fala de hoje. Realmente a situação da Santa Casa está grave, quem tem levado toda essa causa, a gente vê que a população tem sofrido bastante. Então, você como presidente, envolvendo todos os vereadores, só tenho que te agradecer pela força que tem dado a essa casa, sempre trabalhando em conjunto para que possamos ajudar a população da nossa cidade. Parabéns. Bom, gostaria de iniciar a minha fala, melhor, continuar a minha fala, abordando um pouco mais sobre a nossa semana. Hoje nós estamos fazendo o nosso gabinete móvel também e também recebendo as pessoas no nosso gabinete. Está aí o Eliseu e o Vitor, que são dois jovens empreendedores, que trouxeram um projeto magnífico e que, em breve, eles vão estar construindo aí uma empresa que vai dar, creio eu, muito sucesso. Também recebi os meus amigos, o Ribas Magalhões, da Guarda Municipal, que estiveram aqui presentes com a gente. E o nosso mandato continua. Pode passar? Estive visitando a creche do Hortências, que está recebendo ampliação e reforma através do assinamento participativo. As obras já estão bem aceleradas, já estão na alvenaria, no reboque, logo mais estará sendo entregue para a população do nosso bairro. E também fiz uma visita no campão do Hortências, onde eu aproveito para agradecer a nossa secretária de Esportes, a Milena, por ter feito a manutenção do campo. Como vocês estão vendo aí, a criançada já está lá jogando futebol, o campo está passando por reformas. Então, só tenho que agradecê-la juntamente com o Executivo. E não posso deixar de esquecer que, no sábado que passou, nós juntamente com o prefeito Eliana Naim, a nossa vereadora Tainara, que esteve presente nesse ato, assim como a coordenadora Alessandra, um ato de grande importância na região do Aldo Alberto Roxo, que foi o mutirão da Dengue. Todos nós sabemos o que estamos passando e é de grande importância o que o governo vem fazendo para combater o crescimento da Dengue na nossa cidade. Assim como também participei do Dia Internacional da Conscientização do Autismo, um dia de grande importância, onde estive com vários vereadores, assim também com a população que merece respeito por essa grande causa. E o nosso trabalho não para, como vocês podem ver, tivemos várias indicações atendidas, entre elas o tapa-buraco na Avenida Engenheiro Camilo de Nússi, que liga desde o Dumont ao Parque das Hortências, interligando com vários bairros, como Jardim Holanda, Cruzeiro, entre outros. Assim como também, como foi abordado agora há pouco, no Parque das Hortências, a limpeza do campão. E no Residencial Jacarandá, tivemos aí o serviço realizado pelo nosso secretário Sérgio Película. Continuamos lutando pela nossa cidade. Estive também em São Paulo com nossos deputados, nossos representantes, inclusive nosso deputado delegado Lima, que esteve aí com a gente, sempre conversando e trazendo novas ideias para o Estado de São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão com a gente aí. E vocês podem acompanhar um pouco mais nas nossas redes sociais, no meu trabalho, através do Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui, 997082426, e no Twitter e nas demais redes sociais. Então, por hoje é só. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores, e a todos que nos acompanham. Tenham uma ótima semana. Obrigado. 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 Obrigado.